E aqui está o nosso amigo, seu Ideobrando, eu estive aqui há uns anos atrás, nós vimos foi só as plantações, não foi? E agora o que é que o seu mais tem? Tem mais plantas, plantas medicinais, árvores frutíferas, tem mudas, eu considero... Muda de rabotecaba, muda de graviola, muda de coco, muda de... Aqui nós estamos, é Porto Grande, gente, no Amapá, o senhor mora no paraíso, o que é aqui, seu Ideobrando, aí? O Açu, tudo é só o senhor, é, seu Ideobrando? É, e aí? Limão Galego, olha só, dizem que... Aqui dizem que o Limão Galego, hein, seu Ideobrando, dizem que é bom para tirar o azar, a panemagem da pessoa. E esse aqui com essa florzinha bonita, rapaz, o que é? Aí, a Aja é a sua esposa, é a Canacayana, aí para esse lado aí que vocês estão vendo. A gente tem aqui, cajá, olha a gente, olha a fruta, cajá, já está no ponto ou quase no ponto? Qual é a época dela, seu? Está lá para maio, maio por aí. Olha, isso aqui é um cajueiro, gente, vai demorar um pouquinho para dar. Olha, e a banana, mais ali, a bananeira dele. E aí, gente, é milho e feijão de corda. Olha aí, aqui. Aqui é o milho. E o feijão de corda, mostra. No meio, é feijão de corda. E o pepino? Pepino. Todos são fáceis de dar nessa terra, hein? Adubo, usa um tipo, adubo? Adubo de galinho. Ali é macaxeira, por ali é macaxeira. Macaxeira. É de jaboticaba, minha gente. Jaboticaba. E aqui dele é macaxeira. E olha, tem as bananas que estão saindo aí. Tudo dele. Cuidado para a gente não pisar em cima, todo cuidado aí. Olha, isso aqui é de cupuaçu. Bananeira aqui. Olha só, da banana aqui, minha gente, olha. Tudo é banana. Tudo é aqui no sítio do seu Ideobrando, em Porto Grande. Olha aí. Foi a barassar, minha gente. Olha o canavial aqui dele, gente. As canas aí. Descendo, olha, vamos descer aqui com calma. Cuidado para não tomar um tombo aí. É o tanque dele, o viveiro de peixe. Olha o que ele fez aqui para poder fazer a descida. Olha aí, bonito, né? Olha o visual aí. E olha, tem os açaizais aqui. Olha, do viveiro de peixe dele, como é o viveiro de peixe. É em volta. Os açaizais aqui. E ele estava mencionando que ele não tira o açaí. No caso, ele deixa o açaí para os passarinhos. E que tipo de passarinho aqui dá para casa? Papagaio e aracuã e aracuã. E qual é a época que eles estão em peso aqui? Os passarinhos. Direto, né? Olha o que ele fez aqui. Abriu aqui. Circular, sair. Sair, entrar. Olha, aqui é um dos viveiros de peixe dele aqui, do seu Ideobrando. O que é que o senhor tem aqui, seu Ideobrando? Pirapitinga e tilápia. O senhor vende também? Quanto tempo ela leva para se desenvolver a Pirapitinga, seu? Quanto tempo? Três? Três meses? Três meses. Três meses. Três meses. Uma média de quantos quilos? Dois e duzentos. Dois e duzentos. É, já dá. O dia não chega toda manhã.